Senhor presidente, fui citado aqui inúmeras vezes pelo deputado relator do projeto das armas e quero dizer que conduzo a vida pública, a vida política de maneira diferente. Primeiro que tenho, por todos os deputados e deputadas, pleno respeito e respeito ainda mais quem pensa diferente, porque isso é sinal de democracia. Quero dizer, para esclarecer fatos, presidente, que o deputado presidente dessa casa, Rodrigo Maia, numa conversa de líderes, me pediu para que conversasse com o relator do projeto das armas, porque tínhamos ali diversas divergências. Assim o fiz na sala do presidente, também estava presente o deputado Alessandro Molon e depois chegou o deputado Paulo Teixeira, além de vários outros deputados que eram mais favoráveis à ideia. Inúmeros temas foram tocados em mais de duas horas de conversa, presidente. E o projeto, deputado Fábio Tradi, tinha tantos problemas, tantos problemas, que o próprio relator concordou que não deveria mudar a idade, que não deveria dar porte de arma para quem transporta valores permanentemente, que isso poderia, por exemplo, pela lei que estava escrita, gerar porte de arma para o motorista de táxi. Tinha uma série de problemas no projeto e foram apresentados. Das diversas ideias que foram dadas, o próprio relator aceitou mudar o Montes, porque concordou diante do presidente dessa casa que não tinha sentido aquilo se manter no projeto. Isso não significa ter feito acordo, isso significa ter feito um diálogo prévio sobre um projeto, que evitava trazer para o plenário coisas que poderiam ser, de forma muito tranquila, como foram, esclarecidas previamente. Nada tem de acordo. Eu cumpro todos os acordos que faço, mas não faço acordo com qualquer um. E nem em qualquer lugar. Acordo tem que ser público. Participei de uma reunião porque tem o conteúdo. E quero dizer que dizer aqui que o projeto é para enfrentar o crime organizado, quem conhece minimamente a minha vida sabe que o que eu mais fiz na minha vida pública foi enfrentar crime organizado. Eu não fui debater armas e eu não fui debater combate a crime porque eu gosto de atirar e porque eu gosto de comprar arma, não. Eu fui fazer porque da cidade que eu venho, do estado que eu venho, o crime organizado chegou nas relações de poder. Atingiu minha família e tive a coragem, que muito deputado aqui nunca terá, de enfrentar verdadeiramente um crime organizado. De fazer uma CPI sobre tráfico de armas e munições e enfrentar o tráfico. De fazer uma CPI sobre as milícias e enfrentar o crime mais organizado que tem no Rio de Janeiro. Minha vida pública inteira foi enfrentando o crime. Não foi fazendo discurso fácil e barato em época de eleição para ser eleito dizendo que é deputado da Segurança Pública. Não é esse o meu caminho. O meu caminho é diferente, de boa parte, que se aproveita de forma irresponsável de um debate de segurança pública para se eleger e depois não tem nenhum compromisso sequer com os policiais. Um projeto que amplia o número de armas na sociedade é um projeto contra as polícias. É um projeto que vulnerabiliza as polícias. Porque faz com que o policial tenha que, em briga de trânsito, ter a presença de gente armada. Em briga de bar, ter gente com presença armada. A nossa proposta, presidente, foi simples e clara. E sim, dialogamos com diversos deputados que têm acordo nisso. Se quer fazer um projeto para fortalecer os CAQs, que façamos, e eu estou de acordo, vamos debater os CAQs com seriedade. Não pode se aproveitar da ideia de ser CAQ para ter acesso à arma ou à munição. Quem é CAQ de verdade concorda com um projeto que valorize os CAQs, que preserva a relação dos CAQs, mas não pegar um projeto de CAQ e ampliar porte e posse de arma para diversas categorias que nada tem a ver com isso. Vamos separar. A proposta é essa. Separa. Faz um debate, um projeto sobre CAQ e outros projetos que envolvam outros assuntos. Não houve acordo e quem me conhece sabe que só tem uma palavra. Tenho capacidade de diálogo pleno. Agora que a gente faça um debate sincero e profundo sobre os CAQs e sobre qualquer questão que envolva arma ou segurança pública. Mas não venha porque está pressionado por sua base. A gente foi uma desrespeitosa nesse parlamento, acusando ou usando de palavra falsa. Que aguente a pressão das suas bases e que tenha competência no debate de conteúdo de mérito nessa casa. Mas não faça jogo sujo porque aqui não vai fazer isso comigo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado.